Existem vários motivos pelos quais os beija-flores continuam surpreendendo as pessoas. Eles têm uma beleza natural incomparável, um tamanho muito peculiar e um comportamento na natureza que não compartilham com nenhum outro de sua espécie. Para alguns, é um símbolo de boa sorte. Para outros, tem um significado espiritual. A verdade é que existem lendas em torno dessa ave que transformam o beija-flor em um mensageiro dos deuses. Qual é a verdade? Aqui estão 4 mitos que você talvez não conheça sobre o beija-flor. O Gênesis relata que no quinto dia Deus criou os animais que povoam as águas e o ar, enquanto no sexto dia, antes do homem, os animais habitavam a terra seca. Entre eles está o beija-flor, que é considerado o mensageiro do céu que nos chama para seguir em frente e deixar o passado para trás. A lenda guarani afirma que ele é o guia dos santos que partiram. De acordo com os guaranis, o beija-flor é responsável por elevar ao céu as almas que pousam em uma flor. Eles afirmam que, quando um ente querido deixa o plano terreno, sua alma se desprende do corpo e pousa em uma flor, onde é purificada, perfumada e conectada à terra. Lá ela espera por um beija-flor, que se encarrega de levá-la ao paraíso. Mas, de tempos em tempos, o guia dos santos que partiram faz uma parada para que as almas possam ver seus entes queridos mais uma vez. A lenda maia diz que o oxu nun, beija-flor em maia, é o mensageiro das boas vibrações. Ele é responsável por levar bons pensamentos e desejos às pessoas. Para os maias, o beija-flor também significa alegria, cura e adaptabilidade. Eles acreditam que toda vez que um desses pássaros aparece, é porque um ente querido falecido está pensando nessa pessoa. Se uma pessoa é vista assim que morre, isso significa que ela está bem e em paz. Segundo a lenda azteca, o beija-flor é o mensageiro entre os deuses e os homens. Os aztecas relacionavam esse pássaro espetacular a Huitzilopochtli, o poderoso deus do sol, a alma de um guerreiro caído do céu. É por isso que a representação do pássaro na vida se deve ao apelo para que as pessoas sejam fortes diante das adversidades e confiem em suas habilidades pessoais. Disse que os guerreiros aztecas usavam amuletos com a figura de um beija-flor para atrair energia, força, disposição para lutar e habilidade para usar armas. Essa última lenda geralmente infunde em alguns uma experiência externa de fé e espiritualidade. As pessoas costumam usar o beija-flor como amuleto ou tatuá-lo em alguma parte do corpo. Essas tatuagens geralmente são carregadas de emoção, pois estão associadas ao desejo de liberdade e independência. Mas o beija-flor também tem um significado diferente, o de adaptação e flexibilidade, pois essa ave tem uma grande capacidade de voar para frente e para trás. Símbolo de energia e força, o coração desse animal bate a 1.200 batimentos por minuto, produto do néctar que ele retira das flores, por isso está relacionado à energia e à força. Fazer uma tatuagem de beija-flor também é uma forma de afastar a negatividade, pois essa ave é considerada um símbolo de boa sorte, além de representar a liberdade. Esses são alguns dos significados que as pessoas dão às tatuagens de beija-flor, mas qualquer pessoa pode dar a elas o motivo pessoal que desejar. Se quiser conhecer mais lendas e histórias sobre os pássaros do mundo, fique à vontade para deixar um comentário. Também convidamos você a curtir e se inscrever em nosso canal, pois isso nos permitirá alcançar mais amantes de pássaros exóticos. Meu nome é Roberto. Na amizade.